Fala pessoal! Ano novo, vida nova! Desejamos para você que sempre vem nos acompanhando por aqui no canal um ano de realizações e muitas conquistas, que seus objetivos sejam alcançados e que você possa formar diamantes na sua rede e transbordar na vida das pessoas. Se você não ganhou na mega da virada calma que ainda existem oportunidades para você ficar milionário ainda este ano, mas sem depender da sorte dependendo exclusivamente de você. E para começar o ano fizemos uma enquete lá em nosso Instagram arroba Multinível News, onde nossa audiência participou e comentou sobre as empresas que devem se destacar em 2023 e nós selecionamos as 13 mais citadas pela audiência e são chances reais de você ficar milionário em 2023 com essas super empresas. Aproveite e já deixa o seu like, inscreva-se no canal para não perder nada e deixa nos comentários se faltou alguma empresa nessa lista. Então vem conferir com a gente quais são essas oportunidades de ficar milionário no Multinível este ano. Lucy Lucy. A Lucy Lucy vem sendo considerada por fortes lideranças no mercado. A empresa que tem mais de uma década atuando nas vendas diretas sob os comandos do presidente Emerson Ventura. A Lucy Lucy fez um 2022 incrível, realizou a viagem internacional mais badalada do ano, cresceu e entregou muitas premiações para seus líderes e recebeu vários top líderes de norte a sul do Brasil. Com um plano que aposta no binário, a Lucy Lucy cresce ano após ano e vive um excelente momento. Atlântica Natural. A empresa do presidente Juliano Rocha surpreende o mercado há mais de dois anos. Participamos da convenção da empresa no final do ano passado e também fomos convidados para ir ao primeiro cruzeiro dos sonhos da Atlântica Natural. Podemos comprovar de perto a seriedade e a inovação dessa empresa que não para de criar novos produtos com foco em ozônio e bem-estar e saúde. O Foguete Verde está subindo rumo à Lua e também vem recebendo líderes de todo o Brasil. Jean Rosé É, a Jean Rosé, a empresa familiar que é sinônimo de transparência, segurança e credibilidade, vem sendo escolhida para quem não quer mais errar no multinível. A Jean Rosé exala seriedade e possui em seu portfólio produtos de alta qualidade. Seu crescimento é garantido em 2023. A iGreen. A iGreen se tornou a número um do Brasil no segmento de eficiência energética. A empresa está recebendo líderes de todo o Brasil e seu produto, que é reduzir o valor da conta de energia sem a necessidade de adesão ou instalação, vem ganhando o mercado. A iGreen receberá aportes multimilionários neste ano e nos próximos anos e deve expandir para todo o Brasil a sua área de atendimento. Chanceler Com foco em produtos profissionais de salão de beleza, a Chanceler ganha seu espaço em um mercado muito lucrativo com recorrência garantida, público segmentado e ticket médio muito alto. Os líderes estão nadando de braçada com pouca concorrência para este nicho. A venda é muito forte na Chanceler, mas o recrutamento só está começando. Blue Drops. A Blue Drops atua com alimentação sublingual, um mercado muito novo e inovador. Pouco explorado pela concorrência, um verdadeiro oceano azul pode ser encarado pela frente, com líderes visionários à frente da operação. A empresa tem tudo para se destacar e ser uma forte candidata a destaque neste ano de 2023. Imune. Uma empresa do grupo Dogui. Embora recém-nascida no multinível, a Imune tem uma estrutura invejável. É uma empresa pronta para crescer. Literalmente só está faltando líderes de visão. Fábrica própria. Um plano de carreira que entrega muito resultado financeiro para a base e para a liderança. Estrutura financeira. E um corporativo muito sério. Além de um rico portfólio de produtos, que vão desde itens com foco em ozônio, bem-estar e saúde, até os incríveis produtos pet da Dogui. Doterra. Das empresas internacionais, a Doterra está há anos luz na frente. A fábrica no Brasil já é quase uma realidade. E o crescimento dessa empresa no ano passado foi incrível. Líderes renomados decidiram pela Doterra, que cada vez mais entra no gosto e nos lares brasileiros. A rainha dos óleos essenciais está a todo vapor por aqui. Marca da Paz. A história dessa empresa é uma verdadeira promessa. Quem conhece sabe. A Marca da Paz cresceu a passos largos nas últimas três décadas. E no multinível, seu avanço foi de tirar o fôlego, com foco em moda cristã, produtos e artigos, bem-estar e saúde e perfumaria. A Marca da Paz é um porto seguro para quem não quer mais se aventurar ou bater cabeça no multinível. Billions. A Billions é a única dessa lista que atua exclusivamente no mercado financeiro. Essa empresa se destaca por uma característica muito importante para quem acredita no multinível atrelado ao mercado financeiro. Você pode pedir saque do seu capital a qualquer momento. Outro ponto positivo da empresa é a sua área educacional, que conta com grandes treinadores e celebridades como Tony Robbins, Barack Obama e tantos outros. Você ainda vai ouvir falar muito dessa empresa por aqui no canal. Meta. A Meta chega ao mercado trazendo uma nova perspectiva quando o assunto é crowdfunding e eficiência energética. Além de oferecer os descontos na conta de luz sem adesão ou instalação, a empresa também possui outros serviços financeiros e outros produtos. Além de planos ousados e lançamentos exclusivos que acontecerão em 2023, com um corporativo robusto, experiente e disruptivo, a Meta almeja faturar um bilhão nos próximos dois anos. Ozonec, a empresa com foco 100% em ozônio, sobretudo produtos skincare e linha capilar. A Ozonec cresceu muito em seu primeiro ano e para 2023, o presidente Max espera que o negócio cresça muito mais devido às fortes novidades que virão. Acmos. A Acmos é a empresa genuinamente brasileira que começou no multinível e atua há mais de uma década no mercado. Seu rico portfólio vão desde os famosos nanobraceletes eletromagnéticos até cosméticos, nutracêuticos e perfumaria. O corporativo da empresa é extremamente eficiente e competente e expert em trazer novidades. Recentemente, a empresa lançou uma plataforma que promete ajudar o empreendedor pela internet. É isso aí, pessoal! Você faz parte de alguma dessas empresas? Comente aí no vídeo quais são as maiores qualidades do seu negócio. Alguém pode ver o seu comentário e já querer se cadastrar com você. Não perca essa oportunidade. Nós iremos voltar em breve com mais notícias e novidades do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho